Boa tarde, gente. Hoje eu não fiz maquiagem, eu sou um apocompacto, então eu não me leve a mal, tá? Aliás, nem boa tarde, boa noite, que agora é quase 9 horas e hoje eu irei falar o de um dorama que eu estava esperando sair mais capítulos, é porque ele parou no capítulo 9 e não saiu o capítulo 10 e é por isso que eu não fiz a resenha, né? Então, hoje eu irei falar do capítulo 8. Ocorreu uma coisa no dorama que eu pensei, gente, isso é muito comum nos dias de hoje, e, aliás, eu acho que sempre ocorreu isso, né? Eu falei que a menina, né? Ela armou o namorado que ele foge e ela vai e pede ele em casamento com o mês que ela namora com ele. Aí, hoje, no capítulo 8, ela vai conhecer a mãe e o pai dele e o descobre que o pai é a mesma coisa que ele, que fica quatro semanas ou dois meses sem ir para casa. E aí, ela, mesmo ela sabendo disso, ela quer casar com ele. E aí, ela faz a festa de casamento, porque ela é o registro, o casamento é com ele. E aí, ela faz a festa de casamento é com as duas melhores amigas, mas usa os seus pais. E nisso tem a chamada de a chamada de lavagem de roupa suja, né? A chamada de lavagem de roupa suja, né? Onde a amiga joga na cara dela que o marido some. E que ele não gosta de coisas sérias. E aí, ela vai e joga na cara da amiga. que ela queria pedir o divórcio para o marido. E aí, ela vai e fala para a outra amiga, a engenheira, que ela nem sabe a idade do namorado dela ela é para ela namorar com ele, que ele é mais nova que ela e ela ou não sabia ou nada dele. Isso ocorre muito, gente. Essas discos, os sonhinhas. Isso não é uma coisa saudável. Que muitas das vezes, com uma amizade duradoura e verdadeira, como é o caso do povo coreano, que eles mostram que eles são amigos até debaixo da água. Não é o nosso caso, né? Assim, aliás, não é o meu caso, né? Que eu irei falar. Que eu não tive boas experiências com amizade. Então, eu irei falar ao meu ver, tá? Ao meu ver, né? Isso pode ser um desgaste na amizade. E pode fazer que a gente não confia mais naquela pessoa. Isso é comigo. Eu digo, uma pessoa que ela, em mim, fala umas verdades, que em mim, é uma verdade, mesmo que é uma verdade, ela pode já vir a nos machucarmos muito. E eu creio, gente, que não era hora dessa discussão delas. Mas elas queriam mostrar o dia a dia de todo mundo. É claro que elas não irão ficar com raiva uma da outra. Apesar que o marido, a hora que ele viu a discussão, ele sumiu. Então, é capaz dele sumir o capítulo 9 inteiro. Entendeu? Tipo assim, é ficar um mês sem ver ela e ela não ter uma lua de mel. A amigas queriam mostrar pra ela uma coisa. Que não era hora desse casamento. E era muito aceso que ela poderia encontrar uma pessoa melhor. Mas aí vem a insegurança nossa. Às vezes, eu não irei achar uma pessoa melhor na minha vida. Às vezes, a minha idade, eu não acho mais. Então, eu tenho que correr porque eu tenho mais de 30 anos. Várias mulheres acham isso. E várias mulheres acham isso. E a idade passa rápido. E passa muito rápido, gente. Eu ainda me lembro dos meus 20 anos. Mas hoje eu tenho 40 anos. E esse ano eu faço 41 anos. 40 anos. E aí, a gente pensa. E aí? E será que eu acho um amor na minha vida? Ou não? 40 anos. E eu acho que é isso que a maioria pensa. É no agora. Eu falo. A experiência é própria minha. Entendeu? E hoje eu estou sendo muito clara nessa resenha. É uma experiência minha. Somente minha. Então, assim, pense nisso. E eu queria ver a opinião de cada um. Espero que vocês adoraram essa resenha. Pra quem não gostarem de me cinematic. É curta o curso na minha vida. Porque aí, se diz, curta o curso, curta o curso na minha vida. 9h diese vídeo se inscreva no canal. E comente. Eu sempre respondo todo mundo. Entendeu? Beijos, uma ótima semana, com muita luz, energia boa, tudo de bom e muito, o sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau.